45 no seu peito Mostra pra ele pra que você veio Aí levanta a mãozinha de novo geral Pro bagulho ficar da hora daquele jeito Levanta a mão todo mundo Espera a vibe do beat O bagulho vai virar certo Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver E o que vai escorrer Palhaço na sua feita Já deu pra entender Mas o seu rap não é tipo o TSG Então cê tá ligado Agora eu tô na linha Você é o pagodinho, eu não sou o Zeca, eu sou o Zedinha É essa a questão, aprende na pegada A rima que é boa É muito articulada Eu acho melhor você dar uma parada Sua linha de raciocínio hoje ela tá cortada Detectado, você vai ser furado Vai ser apedrejado Porque vai ser parado Você vai ser apedrejado E vai ser comum Vai ser apedrejado Mesmo não tendo pecado algum E é essa a questão Eu mando aqui na queda Desculpa, você vai ver os dois lados da moeda Por isso que eu te falo E agora já repara Eu vim mostrar hoje as duas faces da minha cara Então tu tá ligado Esse que é o patrimônio Duas faces da minha cara É o anjo e o demônio Aí Sansão, aí Sansão Deus te deu uma oportunidade Vai dispensar, irmão? Amassa ele, pô Não sou trilha sonora do gueto Quem diria Sou tipo palhaço clau Levando onde precisa a alegria E aí quando cê rima, mano Eu sinto a agonia E aí parceiro Tenho um pouco mais de empatia Da hora cê falou que não deveria Agora tire a primeira pedra Nunca usou a rima minha Não dá E aí tá sem munição Por isso que pra atacar Entra em contradição E aí parceiro Tá hora Eu faço valer a pena Jesus orou e rogou Até por Maria Helena Madalena Se você não entendeu Eu te explico Não adianta jogar Se tem o teto de vidro Mas aí meu parceiro Hoje você tá só o caco Entende meu parceiro Mas que pra mim é um taco Da hora Você decora pra fazer os seus raps Você viu o taco Sua cabeça é um pet Aí mais quarenta e cinco Sansão Fala um bolão pra ele Fala um bolão pô Aí Como que eu vou falar um bolão Se o cara não tem A arte da improvisação Começa a falar uma pá De bago e clichê Da hora já ou não Ao prazer em te rever Te rever de novo E pra mim cê continua Baba ovo Assim cê parece aqueles MC da Globo Que vai lá interpretar Aquilo que os cara fala Mas se é pra improvisar Esse aqui só dá fala Mas aí não adianta Na garganta cê não tem A convicção De querer ser alguém Um pouco diferente A sua mente trava Da hora meu parceiro A sua rima foi braba Mas Você não fez direito Quando começou a tacar Com rima dos outros Já perdeu efeito Eu quero ver se cê é bom De improvisação Pra ver se vai mandar Uma rima boa ou não Aí da hora Deu pra entender Não tenho mais decorado Agora o que eu vou fazer Levanta a mão geral Levanta a mão geral Vem todo mundo geral Geral Quero ver Quero ver Sangue Quero ver Quero ver Sangue Quero ver E o que vai escorrer Sangue E o que vai escorrer Sangue Olha só Como você é boçal Eu tô usando as rimas sua Que eu mandei no estadual Mas a sua verdade Ela não é nu e crua Olha o meu nível Pra que eu que eu vou rima sua É essa a questão Se liga na pegada A rima que é boa E bem articulada Eu sou ator da Globo Disse o menino Mas eu não sou a senhora Eu sou o senhor do seu destino É essa a questão Aprenda como faz De boa Tranquilo Frases sensacionais Falou que é palhaço Leva a alegria Desiste Do que adianta Leva a alegria Que no fim Sua vida é triste Essa é a questão Que eu mando Então já era Meu mano Agora eu tô no comando Ele revira o olho Quer ver o futuro Já fica assim mesmo Depois de hoje É tudo escuro Louco 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 Não Esse terceiro aí O Aleph já falou Que não adianta não Mano Aí Vocês ouviram muito bem As rimas dos MCs Aí Quem gostou da rima do Jornão Muito barulho Diferentemente Quem gostou da rima do Sansão Muito barulho Vocês são legais É isso Jornão Próxima fase Música